19 de novembro, Santa Isabel de Turíndia, do ano de 1231. Santa Isabel, modelo de piedade e pureza para almas virginais, exemplos de caridade e modéstia para casados, modelo de paciência para as viúvas, espelho de todas as virtudes para ricos e pobres, nasceu na cidade de Presburg, na Hungria, no ano de 1205. Era filha do rei Andrés II, da Hungria, e de Gertrudes Duquesa, de Carincha. De acordo com o costume daquele tempo, criança de berço ainda foi prometida em casamento a Luiz, lã de grave de Turíndia, na corte do qual passou a infância para ser educada junto com o noivo, que também criança ainda era. Desde a infância, revelou Isabel uma inclinação pronunciada à oração e a outras práticas de piedade. Com os anos cresceram a religiosidade e uma terna compaixão pelos pobres e necessitados, embora vivesse numa corte esplendorosa, rodeada de tudo o que o mundo pode oferecer, Isabel era inimiga de toda a vaidade, dos divertimentos do idolo e das excrescências ridículas da moda. As visitas prediletas eram as que fazia a igreja, onde com o maior recolhimento se entregava a oração. O diadema cravejado de diamantes que lhe singia a cabeça ao entrar na casa de Deus, depunham-o, achando não convir a uma pobre criatura a ostentar uma coroa de ouro, na presença de seu Deus e Salvador, o qual, coroado de espinhos, morreu em uma cruz. O dinheiro que se lhe dava para os gastos e divertimentos distribuíam entre os pobres, pedindo-lhes que por ela rezasse. Igualmente bela e formosa de corpo como de alma, Isabel aborrecia tudo o que pudesse, ainda de leve, macular a pureza de coração. Quando em 1216 morreu o landigrave irmão, seu filho, o noivo de Isabel, tomou as rédeas do governo. Muito dependente das pessoas que o rodeavam, principalmente da mãe, Dona Sofia de Baviera, não pôde evitar que a noiva sofresse diversos vexames. Não consentiu, porém, na proposta de desmanchar os ponçais. Pelo contrário, deu à querida noiva as provas mais evidentes de grande e sincero afeto e deixou-lhe toda a liberdade na prática das obras de caridade, penitência e piedade. No ano de 1220 se efetuou com muita pompo o casamento de Luiz e Isabel. Luiz tinha 21 anos, Isabel apenas 15. Com o dia do casamento cessaram para jovem princesas perseguições, maledicências e mexericos da parte dos desafetos da corte e começou uma época de verdadeira felicidade. Todas as noites passavam algumas horas em oração, de joelhos no chão. Rigorosa contra si, tornou-se uma verdadeira mãe dos pobres e protetora dos aflitos. Em pessoa visitava choupanas, distribuía mantimentos e roupas feitas pelas próprias mãos, rezava com os agonizantes, preparava os mortos para o enterro. Como recompensa de tantas obras de caridade feitas no corpo místico de Cristo, o esposo que voltava da caça certa vez, vendo-a dirigir-se aos pobres, pediu que mostrasse o que trazia no manto e viu os mantimentos transformados em lindas rosas brancas e vermelhas. Em outra ocasião, Isabel tendo deitado no leito nupcial um pobre Lázaro, a Luiz apresentou-se no doente. Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado O número dos doentes crescendo sempre, Isabel fundou um hospital perto do castelo e todos os dias visitava os pobres protegidos, servindo-os em tudo o que o estado dos enfermos exigia. Em 1221 recebeu Isabel a visita do pai, que tinha voltado de uma cruzada ao Egito. No ano seguinte, Luiz e Isabel foram à Hungria para assistir ao segundo casamento do rei André. A primeira esposa mãe de Isabel tinha sido assassinada. Foi pela mesma ocasião que chegaram à Turinja os primeiros franciscanos. Isabel recebeu-os com muita honra e com o consentimento do esposo, professou a regra da ordem terceira, sendo a primeira irmã terceira na Alemanha. O próprio São Francisco de Assis mandou a duquesa que se lhe tornara agora filha espiritual sua velha capa, como símbolo da pobreza e humildade. Mulher vaidosa recebendo de presente um vestido da última moda não podia experimentar satisfação maior que Isabel ao receber esse precioso mimo. Sempre que queria obter de Deus uma graça especial, cobria-se com esta capa, certa de que em atenção a seu santo servo Francisco não deixaria de atendê-la. Confessor de Santa Isabel foi Conrado de Mansburgo, homem de vasta ciência e de costumes exemplares de muita prática nas virtudes cristãs. Naquele tempo exercia o cargo de comissário apostólico na Alemanha. Isabel deu em 1223 a luz do primeiro filho a quem Luís deu o nome de Hermano, em homenagem ao pai. Para dar a conhecer publicamente o extraordinário regozijo que lhe causava o nascimento do filho primogênito, o duque mandou construir uma ponte sobre o rio Erra e uma capela em estilo gótico. O céu concedeu ao piedoso casal mais três filhas. A mais velha, Sofia, casou-se com o duque Henrique II de Brabantia. A segunda, igualmente chamada Sofia, veio a ser a abadesa do convento de Quintzguém. E a terceira, Gertruges, nasceu depois da morte do pai e fez-se religiosa no convento de Altenberg, onde funcionou como abadesa. O fim do ano de 1225 até o meado de 1226, Luís passou com o imperador da Alemanha na Itália. Durante este tempo, estava o governo nas mãos de Isabel. Na grande fome que coincidiu com esta época, a caridade da Santa Princesa não conhecia limites. Em Esenac foram fundados dois hospitais, um do Espírito Santo e outro da Santa Ana, e um orfanato. A padaria de Augsburgo, o castelo onde residia Santa Isabel, fornecia cada dia pão para novecentos pobres. Os emolumentos de quatro principados foram, por ordem da regente, empregados para aliviar a necessidade do povo. É bem possível que Isabel tenha, naquela ocasião, de extrema miséria, gasto perto de 64 mil florins, soma enorme naquela época. Os empregados da corte não aprovavam a generosidade da duquesa, e ao regressar o duque Luís, denunciaram-lhe as liberalidades da esposa. Luís, porém, respondeu, Para Isabel, principiou um período de muito sofrimento. No ano de 1227, o imperador Frederico II, afinal, se dispôs a empreender a cruzada que havia muito tinha prometido ao Papa. Com muitos outros príncipes, também o duque Luís recebeu das mãos do bispo Gens Hildesem a flor de Cristo, nome que, naquele tempo, na Alemanha, se dava a cruz. Prevendo a grande dor que, com esse desígnio, haveria de causar a querida esposa, decidiu-se a esconder a resolução até a hora da partida. Numa tarde, porém, quando Isabel se achava só com o marido, em encantadora familiaridade, sentado ao seu lado, teve a lembrança de meter a mão na bolsa que pendia do cinturão de Luís. O primeiro objeto que encontrou foi o pano com a cruz vermelha, distintivo dos que tomavam parte na guerra contra os malmetanos. O choque levou ao ver este sinal da desgraça, fez-la cair por terra, sem sentido. O duque Luís procurou acalmá-la com palavras meigas e afetuosas, fazendo-lhe ver que era vontade de Deus que tomasse a cruz em defesa dos santos lugares. Depois de longo silêncio e amargo pranto, disse Isabel, Caro irmão, caso não seja contra a vontade de Deus, fica comigo. Mas ele replicou, Deixa-me partir, minha irmã, porque fiz um voto a Deus. Então ela, reanimando-se, fez o sacrifício e disse, Pois bem, contra a vontade do Senhor, não te quero reter. Deus te conceda a graça de fazer em tudo a sua santa vontade. Na hora da partida, Luís mostrou à esposa um anel, no qual sobre uma safira estava cravado o cordeiro de Deus, com estandarte, disse-lhe, Sirva-te este anel de sinal seguro e certo para tudo o que me diz respeito. Luís partiu e bem cedo se cumpriram os tristes pressentimentos de Isabel. Luís contrau uma febre maligna, que vitimou grande parte dos cruzados. Chegando ao tranto, já sentiu os primeiros sintomas da moleche. Ainda pôde visitar a imperatriz e Holanda, mas a febre redobrou e o duque entregou a alma a Deus. Os cavaleiros que Luís tinha destacado para levar a notícia de sua morte à turinja, partiram imediatamente. Isabel acabara de dar à luz o quarto firim. A notícia é infausta, não foi comunicada à pobre viúva. A sogra e duquesa, Sofia, deram ordens terminantes, para que ninguém deixasse perceber a Nora a desgraça de que fora vítima. Passado algum tempo, ela mesmo assim carregou da dolorosa e delicada missão de pôr Isabel a par dos fatos. Foi um dia de martírio para a pobre Isabel. Deixamos, porém, falar o biógrafo. Acompanhada de algumas damas nobres e discretas, foi ter com a Nora no seu aposento. Isabel recebeu-as com amabilidade, como de costume, sem adivinhar de modo algum a razão da visita. Quando todas se tinham assentado, a sogra disse Cobra ânimo, minha filha, e não te deixe se perturbar pelo que aconteceu a teu marido. E meu filho, pela vontade de Deus. A quem, como sábios, ele se havia inteiramente oferecido. Vendo a calma com que a sogra lhe dizia estas palavras, sem derramar uma lágrima, Isabel não percebeu a grandeza do infortúnio. E julgando que o marido tivesse sido prisioneiro, respondeu Se meu irmão está cativo, com a ajuda de Deus e de nossos amigos, será brevemente resgatado. Mas a duquesa não prosseguiu logo. Mostrando o anel, disse Minha filha, resigna-te e recebe este anel, que mandou para ti, pois infelizmente Luiz morreu. — Ah, senhora! — exclamou Isabel. — Que dizeis? — Morreu? — Morreu, repetiu a mãe. Ao ouvir estas palavras, a jovem duquesa empalideceu, e deixando cair os braços sobre os joelhos, e crispando as mãos com violência, disse com voz meio sufocada. — Ah, meu Deus! Meu Deus! Eis que o mundo inteiro está morto para mim, o mundo e tudo o que tem de bom. Em seguida, erguendo-se desvarada, pôs-se a correr através das salas e dos corredores do castelo, gritando como louca. Morreu, morreu! A sogra e as damas seguiram-na, tiraram-na da parede, a qual estava como que abraçada, e fizeram-na sentar, e procuravam consolá-la. Logo, porém, desatou em pranto, e entre soluços dizia Agora, agora, perdi tudo. Perdi meu querido irmão, perdi o amigo do meu coração. Ó, meu bom e piedoso marido, morreste, deixaste-me na miséria. Como viverei sem ti? A pobre de mim, indiscraçada mulher, console-me aquele que jamais abandonava as viúvas e órfãos. Ó, meu Deus, consolai-me. Meu Jesus, fortificar-me em minha fraqueza. Durante oito dias, só ouvi no castelo lágrimas e gemidos. Só quem teve um grande amor como Isabel, sabe avaliar a dor da separação. Isabel era muito jovem, esposa e mãe terníssima. O marido era homem, exemplaríssimo. Ambos unidos, não somente pelo amor matrimonial, como também pela caridade fraterna, haviam vivido juntos desde pequenos. Afinal, o amor de Santa Isabel para como esposo, além de ser natural, era cristão e divino. Apenas tinha passado o luto oficial e apareceu no castelo a antiga antipatia contra a duquesa, cujo único defeito era a vida por demais concentrada em Deus. O cunhado mais velho, Henrique Raspe, mais tarde imperador da Alemanha, expulsou-a do castelo com os filhinhos. Em vão à duquesa mãe, Sofia se opôs a esta clamorosa crueldade. Para justificar este seu ato bárbaro, contraviu-vos filhos, a quem havia jurado proteger o duque alegou muitos motivos, cada qual mais injurioso. Isabel, jovem viúva, com cinco chagas abertas no coração, debulhada em lágrimas, desceu o morro do castelo em noite de intenso inverno. Se a expulsão foi uma brutalidade sem nome, coisa pior esperava Isabel em Reisenac. Ela que tinha semeado benefícios no meio daquele povo, não achou caso que lhe abrisse a porta. Ninguém lhe deu agasalho, com receio de cair no desagrado do duque Henrique. Afinal, encontrou abrigo num barracão onde pernotavam os porcos. O dono mandou retirar os animais, a fim de dar lugar à duquesa de Turinja, a princesa real da Hungria. Embora por todos abandonada até o último grau humilhada, Isabel experimentou uma grande consolação. As lágrimas secaram e a perturbação deu lugar a um grande sossego de espírito e, naquele lugar, imundo, sentiu uma alegria sobrenatural. Quando, à meia-noite, ouviu o sino do convento franciscano tocar as matinas, para lá se dirigiu e pediu aos piedosos frades que cantasse o Tedeão Laudamus, em ação de graças. Terminado esse canto, Isabel prostrou seu pé do altar, agradecendo a Deus tudo o que tinha mandado. O resto da noite permaneceu na igreja, mas quando, no dia seguinte, os pobrezinhos dos filhos começaram a sentir frio e fome, Isabel tentou novamente encontrar um coração que tivesse piedade em sua miséria. De sua miséria sorte, mas portas e corações estavam trancados. Afinal, encontrou agasalho na casa de um pobre padre que, lembrado do dever da caridade cristã, expressou as ameaças do Lange Grave, abrindo as portas à pobre expulsa. Intimada, porém, a abandonar imediatamente aquele abrigo, embora pobre, mas caridoso, obrigaram-na a hospedar-se na habitação de um dos fidalgos da corte, um dos mais desapiedados inimigos. Lá lhe foi designado um canto estreito, sem comodidade alguma, sendo-lhe entretanto negado o alimento necessário e o combustível para aquecer-se. Só uma noite lá passou Isabel e, no dia seguinte, agradeceu as muralhas nuas daquela pousada, não havendo nada que agradecer aos donos. Sem pouso para onde se dirigir, procurou novamente o abjeto estábulo que ninguém invejava. A miséria e os sofrimentos dos filinos cortavam-lhe o coração e Isabel, não sabendo mais a quem recorrer, sentiu tentações contra a fé no amor de Deus. No auge do tormento com Jesus exclamou, Meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas de confiança final se ofereceram a tomar conta dos filhos. Embora lhe sangrasse o coração de mãe ao separar-se dos entes queridos, este sacrifício lhe impunha se não quisesse deixar os filhos morrer de fome. Para ter o necessário sustento, Isabel vendeu e empenhou todos os objetos preciosos que ainda possuía, inclusive a aliança nupcial, e tratou de ganhar a vida fiando. Perdido o gosto das criaturas, em consequência do sofrimento, necessidades e ignomínias, Isabel muitas vezes era favorecida por Deus com visões, revelações e consolos sobrenaturais. Quanto mais amava a Deus, tanto mais amizade consagrava a Mãe de Jesus Cristo. Os anais franciscanos contam visões e comunicações que Isabel teve de Nossa Senhora. Enquanto penava na miséria do que a Isabel relatou, tudo o que tinha acontecido em referência a Isabel, a uma tia materna desta, Metilgis, abadesa das beneditinas de Kitzgen. Nove meses já tinham passado quando Metilgis soube da triste sorte da sobrinha. Imediatamente mandou uma das religiosas com carruagens a Esnac, com ordem de trazer Isabel e os filhos. A jovem duquesa, muito satisfeita, aceitou o caridoso convite, não tanto por sua causa, mas por causa dos filhos, e passou dois meses na doce solidão do mosteiro, quando Egberto, príncipe bispo de Bamberg, tinha um materno de Isabel, a convidou para ir resigir em seus estados. Para este fim, lhe pôs à disposição o castelo de Boldestem. Para lá foi Isabel, com os filhos e as fiéis servas, Isentruge e Guda. Tendo chegado a Bamberg, o príncipe bispo propôs à sobrinha que voltasse para a corte do pai na Hungria. Isabel, porém, recusou-se firmemente, de certo, por não querer sujeitar-se mais à etiqueta da corte. Deu-lhe o bispo outro conselho, de aceitar o casamento com o imperador Frederico II, cuja esposa de Holanda tinha morrido. Isabel, ainda em vida do esposo, havia feito o solene voto de jamais encontrar novas núpcias. O prelado observou-lhe que era muito jovem para viver só. Isabel, recordou-lhe as perseguições que havia sofrido e que podiam se renovar quando ele viesse a faltar. Isabel, porém, cumprimento de um voto, rejeitou todas as propostas de segundo matrimônio. Muitos dos companheiros do duque Luiz conseguiram chegar até Jerusalém. De volta para a pátria, transladaram os restos mortais do falecido duque, os quais com grande solenidade foram depositados na igreja conventual de Reinhardes. A confrontação do duque Henrique Raspi com os fiéis companheiros do falecido, principalmente com Rodolfo de Vagília, representante do rei da Hungria, foi dramática. Henrique conheceu o mal que tinha feito e deu ampla satisfação na presença de toda a corte. O espetáculo de reconciliação, já por si sumamente comovedor, foi rematado por uma cena que revela toda a beleza da alma de Isabel. A única resposta que deu a confissão pública e humilde do cunhado foi lançar-se-lhe aos braços e desatar a chorar. Em seguida foi feito um ajuste entre o bispo, os cruzados, e o lande grave, pelo qual Isabel e os filhos foram reabilitados em todos os direitos. A casa de Isabel, apetada por ela e as duas fiéis amigas, Isentru de Guda, ambas irmãs terceiras, era uma casa religiosa onde se vivia para Deus. Isabel empregava os rendimentos em obras de caridade e com o trabalho das mãos ganhava o parco sustento para si e as companheiras. Vindo de Augsburgo à lã bruta, Isabel devolvia toda fiada às religiosas que lhe pagavam o valor do trabalho. A mesa das três franciscanas era a mais simples possível e constava de alguns cozidos, sem sal nem banho, em pura água. O vestuário combinava perfeitamente com a pobreza da cozinha. Não satisfeita com as simples obras de caridade, Isabel levou à prática desta virtude a verdadeiro heroísmo. Todos os dias visitava com as companheiras os hospitais, onde não só com a palavra consolava os pobres doentes, mas pensava-lhes as feridas, acariciava-os com carinho, chegando a beijar-lhes as úlceras. Os doentes abomináveis eram seus prediletos. Metia-os no banho, lavava-os com as próprias mãos, enxugava-os, fazia-lhes a cama, deitava-os como se fossem seus próprios filhos. Praticando a caridade para os necessitados, Isabel não perdia de vista o bem da alma dos protegidos. Não só procurava aliviar as dores do corpo, mas tratava também de salvar a alma. Assim, cuidava escrupulosamente que todos os enfermos acerbessem o santo sacramento, sofressem com a resignação cristã e se preparassem para uma boa morte. Pela bondade e oração, como também pela energia, abriu a muitos doentes a porta do céu. Em numerosos casos, Deus recompensou a fé viva e incondicional de sua serva com os mais estupendos milagros. Era no ano de 1231, quando Isabel teve os primeiros avisos da morte próxima. Cristo apareceu-lhe de um modo que não lhe deixou dúvida sobre a última viagem. Apesar do doce aviso de Jesus Cristo, Isabel sentiu o tremor na alma, sabendo que em breve havia de comparecer na presença de Deus. Foi no dia 19 de novembro que fez a última confissão. Depois de ter conversado ainda com o confessor, assistiu a Santa Missa, que no seu quarto foi celebrada. Em seguida, recebeu a extrema unção e a sagrada comunhão. O dia todo passou em silêncio, profundamente recolhida. Pela tarde, se lhe abriram os lábios, com muita vivacidade, narrou o fato da ressurreição de Lázaro, como os evangelhos o relato, e dissertou eloquentemente sobre as lágrimas de Cristo no túmulo de Lázaro, à vista de Jerusalém e sua estada na cruz. As amigas, vendo neste estado meio estática, choraram. Isabel, vendo-as tristes, disse-lhes, Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, chorais por vós mesmas. Muitas palavras afetuosas dirigiram-lhes ainda repetindo a miúde, minhas queridas amigas. É a doutrina da igreja que os espíritos maus perseguem os homens e a experiência confirma. São Paulo afirma que Deus permitiu a um demônio para que o maltratasse e humilhasse. Não é para admirar que Santa Isabel tenha na hora da morte experimentado a influência maligna do inimigo das almas. Ouvindo-se Santa Isabel exclamar em alta voz, Foge, foge, espírito maligno, eu te arrenego. E pouco depois disse, Bem ele se vai embora. Se o demônio veio para atormentar, Não faltaram os anjos que a consolaram e animaram. Os lábios da agonizante abriram-se e os assistentes ouviram sair da boca de Isabel uma doce harmonia. Era como se longe tocasse uma campainha ao pôr do sol. Não viste os anjos que cantavam comigo? Perguntou Isabel. Fiz o que pude para cantar com eles. Perto de meia-noite, o rosto de Isabel se tornou de tal modo resplandecente que mal se podia encará-lo. A moribunda falou, Eis a hora em que a Virgem Maria deu ao mundo o Senhor. Falemos acerca de Deus e do menino Jesus, pois está dando meia-noite. Eis a hora em que Jesus nasceu, em que foi deitado na manjedoura e em que criou uma nova estrela. Nunca vista até então por ninguém. Eis a hora em que ressuscitou dos mortos e livrou as almas acorrentadas. Assim livrará também a minha alma deste mundo de misérias, que a receba em suas mãos. Estou fraca, mas não sinto dor alguma. Rezou em alta voz por todas as pessoas presentes e por fim disse, Ó Maria, vim de meu auxílio, aproxima-se o momento em que Deus chama os amigos para as núpcias. Venho, esposo, buscar a esposa. Depois em voz baixa, silêncio, silêncio, ao dizer estas palavras, abaixou a cabeça, caindo como em doce sono, rendeu triunfante o último suspiro. A alma de Isabel tinha tomado o voo para o céu e no mesmo instante a casa se encheu de um delicioso perfume e nos ares se ouvia a doce harmonia de vozes celestiais. O corpo inânime foi exposto na capela dos franciscanos, onde tantas horas passaram em oração. Uma multidão de povo veio prestar as últimas homenagens da futura santa, a dor era geral. O rosto da santa não parecia o de um cadáver. A beleza juvenil havia lhe voltado em toda a frescura. No quarto dia da exposição, o corpo não acusava sequer um sintoma de decomposição e dele exalava um delicioso perfume. Nas vésperas das exércidas, foi observada no teto da igreja uma imensidade de pássaros, até então nunca vistos na turinja, que uniram as vozes ao campo das vésperas. Na noite em que morreu, Isabel apareceu ao irmão leigo Volkmar do convento de Rignardesbrum e curou-lhe a mão, que se tinha esmagado num desastre. No segundo dia, depois das exércidas, o monge Sister recuperou a saúde por intercessão de santa Isabel a Cotinho Volcado com muito fervor. Maiores predígios, porém, tiveram ainda lugar sobre o túmulo desde os primeiros dias que se lhe seguiram as exércidas. Miseros atacados de penosas enfermidades, surdos, coxos cegos, alienados, leprosos paralíticos que tinham vindo, que sa julgando-a, viva ainda, implorar-lhe a generosidade, voltar inteiramente curados depois de haverem orado na capela em que repousava. Em atenção a esses milagres e a santidade de Isabel, Papa Gregório IX canonizou-a no ano de 1236, isto é, quatro anos depois do trânsito da santa. Em 1236 se realizou a soleníssima transladação das helíquias da santa, na qual tomaram parte doze bispos, um sem número de sacerdotes, o próprio imperador Frederico II, muitos príncipes, uma imensidade de povo e as três pessoas que mais fizeram sofrer a Isabel, a duquesa mãe e os duques Henrique e Conrado. O corpo da santa foi achado intacto, sem aparência de corrupção, e logo ao se abrir o túmulo, um perfume delicioso começou a exalar-se dos vestes sagrados. Durante as solenidades, uma nova maravilha veio aumentar a admiração e o entusiasmo dos inúmeros presentes. Encontrou-se no fundo do caixão um óleo muito sutil e odorífero, que gotejava dos ossos da santa. À medida que se enxugavam as gotas depositadas, apareciam outras quase imperceptíveis, formando assim uma espécie de orvário misterioso. As helíquias de santa Isabel repousaram durante três séculos numa igreja monumental, edificada em honra da santa em Mansburgo. No ano de 1539, a igreja passou para o culto protestante e o túmulo da santa Isabel foi violado pelo duque Felipe de Hesse, descendente da santa. Intimado, porém, pelo imperador Carlos V, entregou as helíquias à ordem teotônica. O túmulo foi aberto novamente em 1854. Testemunhas oculares afirmam terem visto as helíquias, das quais saiam brilho como de prata. O governo não permitiu ao bispo de Fudo o exame mais minucioso e o caixão de chumbo tornou a ser enterrado. Oxalá que a igreja da querida santa Isabel abra outra vez as portas à fé que a construiu e que nesses altares veneráveis seja oferecido novamente o santo sacrifício da missa e o povo volte à profissão da fé primitiva e a devoção da querida santa, hoje quase esquecida no país, onde viveu, sofreu e se santificou. Santa Isabel de Turinja, rogai por nós!